Aqui nós colocamos dois saquinhos de fermento e dois copos de água mal. Misturamos e deixamos descansar por cinco minutos. Agora nós vamos acrescentar cinco colheres de açúcar, uma de sal e misturar. Quebramos um ovo, acrescentamos nove colheres de óleo e botamos e agora vamos misturar. Com cuidado e com bastante amor. Mexe o ovo para ele se dissolver, filha. Deixa eu te ajudar aqui. Vai mexendo. Agora nós vamos acrescentar em média uma... Vai mexendo. Um quilo. Um quilo de farinha sem fermento. Vai mexendo. E vamos mexer com bastante carinho e amor, para ele ficar delicioso. Vai ficar. Vai. Segura. É melhor peneirar para não ficar com bolinhos. Quer lhes ajudar? Uhum. Dá licença. Uou. Que lindo que está ficando. Vai mexendo então. A mãe vai peneirando e você vai mexendo. Uhum. Que lindo, pessoal. Concentra no bolo, guria. No pão. Muito bom. Vai deixando a massa bonita. Vai lá. A hora que precisar de ajuda, me chama. Vai mexendo. Vai mexendo que eu vou acrescentando a farinha. Devagar. Não precisa ter pressa. A hora que começar a ficar muito pesado, a mãe pega, tá? Ele vai começar a ficar pesado. Agora, como a massa começou a ficar mais pesada, é a vez da mamãe assumir. Até agora, foram quatro xícaras de farinha de trigo. Mostra aqui a massa, Lorena. Como que ela está ficando. Uhum. Mais uma xícara agora. E é a hora de colocar a mão na massa. Eu vou gravar quando eu estiver na mão na massa. Você vai querer mexer? Uhum. Vou na massa. Depois que a massa já estiver um pouquinho mais... Olha a massa como está ficando, pessoal. Uhum. Que linda, pessoal. Esse bolo vai ficar incrível, delicioso. Uhum. Uma torre. Agora nós vamos delicadamente juntar a massa com... A farinha que está na mesa. Até que fique uma massa macia e bonita e que não grude na mão. Para depois sovar a massa. Sovar. Uhum. A gente vai dar lente mesmo na massa. Uhum. A gente vai sovar, significa amassar assim, ó. Para que ela pegue um formato bom. Todos os ingredientes ficam bem... Misturados. Misturados. Muito bom. Muito obrigada. Mexam como estivessem fazendo uma massinha de modelar. Isso. Ainda não está pronto porque está colando na mão. Então, temos que acrescentar mais... Para mais farinha. Para a massa ficar boa, fofa e gostosa. Uhum. Uhum. Não, pause. Ó, a massa está quase boa, ó. Não está mais grudando na mão, ó. Mas ainda está grudando um pouquinho na mesa. Então, a gente vai pegar e colocar mais um pouquinho da farinha na massa. Isso aqui agora é o soval. Estamos sovando a massa. Com todo amor e carinho. Porque é um alimento. Para o restar e ficar em casa com o coronavírus. Opa, está grudando um pouquinho na mão ainda. Mais um pouquinho só. Que grandona que está ficando. E ela vai crescer. Porque agora, a próxima etapa é deixá-la descansar por uns 30, 40 minutos. Numa travessa. Com um paninho por cima. De preferência, escolha um lugarzinho quente da casa. Nós vamos escolher a sacada, onde pega sol. Ó, massa perfeita, ó. Ó. Deixa eu mexer um pouquinho. Quer mexer um pouquinho? Uhum. Vai lá. Primeiro, põe um pouquinho de farinha nas suas mãos. Vai. Agora é a vez da Lorena mexer um pouquinho na massa. Mais um pouquinho de farinha, não. Está grudando na sua mãozinha? Aqui está meio mole, bem molinho. Vai. Na sua mão. Agora, o próximo passo é devolver para o recipiente e colocar um paninho limpo por cima e colocar para descansar durante 30, 40 minutos. Levaremos lá para a sacada, onde tem solzinho. Agora, vamos cobrir com paninho e vamos pôr no solzinho. 40 minutos depois, temos lá o nosso pão muito bem crescido. Olha, agora nós vamos dar início à parte final. Que é separar em três pedaços iguais e passar o rolo. Dividir em três partes praticamente iguais e dar início à outra parte. Nossa, a massa ficou muito airadinha, muito boazinha. Agora, vamos ver se vai ficar boa mesmo. Estica e estica a massa. Estica. Vira ela do outro lado. Solta o rolo. Vire. Isso. Agora, eu vou abrir um pouquinho para você ver como que é, tá? Quase que brilhou. Olha isso, pessoal. Olha que massa boa. Olha essa. Vai ficar lindo o nosso pão. Tá no grupo da família? Agora, é a parte que a gente enrola ele que nem rocombole. E coloque e coloca ele na forma untada para que ele cresça. Vamos enrolar esse também. Uh, ficou muito grande. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Na forma. E agora, cobri-los novamente. Botar o só por mais uns 15 minutos e depois assar. Toda a gente. A mulher. A mulher. Obrigado.